Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o review desta objetiva que é a Canon EF 70 a 300 mm F4 a 5.6 LIS USM, uma teleobjetiva zoom da série L. Então assim, esse longo nome significa que ela vai de 70 mm de comprimento focal a 300 mm de comprimento focal. A abertura máxima dela é 4 de diafragma quando em 70 mm, 5.6 quando em 300 mm e intermediários entre 4 e 5.6 ao longo da sua movimentação de zoom. Ela possui o IS, o estabilizador de imagem, então a gente tem os comandos aqui do IS, modos 1 e 2, para quando você está com a lente no tripé e vai fazer panning, por exemplo, ou quando câmera na mão e estabilização completa, autofoco, foco manual, estabilização, liga-desliga, modos do estabilizador. Ela também tem um outro botãozinho aqui, que é a trava de zoom. Uma vez acionado esse botão, uma vez acionado esse botão, você gira o anel aqui à vontade, ela não movimenta o zoom, soltando a trava, ela movimenta o zoom. Diâmetro de 67 mm e vamos falar um pouquinho dessa lente. Quando você compra ela, acho que vocês vão se lembrar, se não, teve um vídeo que eu publiquei ano passado, que era o porquê eu comprei a 70-300mm f4, 5.6 L e S USM. Então a minha motivação, a explicação do comparativo desta lente com outras lentes da própria Canon, está toda naquele vídeo. Então você corre lá. Por que eu não comprei a 100-400mm sem essa? Por que não uma 70-200mm sem essa? Assim por diante. Vamos falar um pouquinho dessa lente? Enquanto eu passo alguns dados técnicos, eu vou deixar rolando imagens que eu cliquei com ela. As imagens que eu cliquei com ela, que vocês vão ver, foram clicadas com 6D Mark II, com 80D, com SL2, Rebel SL2, vai estar sempre indicado embaixo o exif da imagem conforme vocês vão vendo. E eu vou passando a alguns dados técnicos desta lente. Então o que acontece? É uma lente de 1.349 dólares, o que é razoavelmente econômica para uma lente da série L. Ela é mais cara que os modelos não L de 70-75-300, mas não muito. Mais barata que a 100-400L ou que a 70-200-28. É relativamente compacta para uma tele desse porte com filtro de 67mm. Pesa 1kg, quando sem o colar de tripé, depois eu vou falar do colar de tripé que adiciona 200g. É um projeto bastante complexo, são 19 elementos óticos, divididos em 14 grupos, com dois elementos de baixíssima dispersão, dois tipos de coating, que é o Spectra da Canon e o Fluorine. A construção dela é selada contra poeira e umidade, o diafragma arredondado de 8 lentes. Então vamos lá. Algumas coisas sobre essa lente, depois a gente passa mais algumas imagens. Algo sobre a movimentação de zoom. Todas as 70-300, 75-300 aí da Canon e de outros fabricantes tem essa movimentação de zoom. E se você pegar uma 70-200-28, por exemplo, não tem. Mas o que acontece? É que a 70-200-28 tem o tamanho de uma 200 e aí a movimentação interna de zoom para ela se posicionar para 70mm, acaba sendo interna. Aqui a lente já foi feita para ser mais compacta. Então ela tem o tamanho mais ou menos da 135F2L, quando a gente pensa em comprimento. E assim, quando ela vai para a distância de 300mm, ela se alonga. Há quem não vá gostar dessa movimentação, dessa movimentação protuberante. Para mim, não atrapalha em nada. Uma coisa que eu gostei nela é que, sendo mais ou menos compacta, os filtros de 67mm são filtros bastante baratos. A construção dela é muito sólida, tá? Como toda lente da série L, não é surpresa para ninguém. A série L da Canon é sempre uma lente bem construída, com justamente aquela borrachinha para selagem contra a umidade entre a lente e a câmera. O que eu não sei é o quão eficiente é a selagem dela, justamente por esse elemento que é protuberante. Porque à medida que você está com a lente para fora, se você está tomando uma chuva, uma garoa, então molha essa parte no que você fechou o zoom, eu não sei se ela vai puxar alguma umidade para dentro. E se a selagem for eficiente, não vai acontecer isso, mas pode ser que isto aconteça. Como eu não sou fotógrafo de vida selvagem, que vive no meio do mato debaixo de chuva e tal, isso não é exatamente uma preocupação para mim. Tipo de indústrias e coisas que eu fotografo, dá para pensar em trabalhar sem maiores preocupações. Eu não acho ela uma lente pesada, mesmo quando você considera a adição do colar de tripé. Por que um colar de tripé em uma teleobjetiva? Na real, a montagem disso aqui, se tem exatamente um certo, não vou nem entrar na questão, mas eu prefiro montar ele para cá, porque faz mais sentido para mim que a lente seja apoiada aqui, a câmera vem aqui para trás e o peso se equilibra. Esses colares de tripé, a função deles é justamente que se você está com a câmera aqui, o tripé na câmera, uma lente mais pesada como essa, que pesa um quilo, ou lentes maiores e mais pesadas ainda do que essa, você força demais a própria baioneta da câmera e o tripé. Já aqui você centraliza, põe o centro de gravidade em cima do tripé e é muito mais fácil de equilibrar. Este colar é um acessório, não vem com ela. E esse é um ponto para se pensar, se você precisa dele, você precisa comprar separado. E aqui no Brasil é muito difícil de encontrar. Eu só tenho esse colar de tripé graças a um amigo, aluno e apoiador do canal, que é o César, que estava em uma viagem para os Estados Unidos e não se incomodou de trazer para mim esse acessório. Então, graças a ele, eu tenho o colar de tripé para essa lente, porque na Canon do Brasil, na loja da Canon do Brasil, eu não consegui ir em nenhuma outra loja que eu tivesse acesso. Na maior parte do trabalho, você vai fazer com câmera na mão, por exemplo, se é esporte, se é reportagem, ensaios, você não vai precisar disso. Mas quem faz natureza, vai ficar fazendo observação de pássaros e coisas assim, pode precisar do acessório. Ela vem com o para-sol dela, que não tem nada de especial, é para-sol tipo copo de plástico, plástico forte, mas é um plástico, nada de muito especial, mas é bom que venha. E é basicamente o que vem na caixa, né? Para-sol, tampinhas, e isto é um acessório em separado que adiciona quase 200, 150 gramas a mais de peso à lente. O que acontece com... para que que eu recomendo, para que que eu não recomendo? Porque eu achei essa lente muito boa, em vários sentidos, e tem coisas que eu recomendo ela mais e coisas que eu recomendo ela menos. Para que que eu recomendo ela bastante? Se você faz fotografia de natureza, então envolve observação de pássaros, animais selvagens, todo o uso de teleobjetiva na natureza, e de repente você associa essa lente a uma câmera APS-C e não uma full frame, que você dá aquela potencializada no ângulo de visão por causa do fator de corte. Se você tem alguma dúvida sobre o fator de corte, tem um vídeo aqui no canal, tudo que você precisa saber sobre fator de corte. A lente não vai virar outra lente, mas vai ter a imagem cortada, o que potencializa a visão dela. Então você vai ter uma 300mm, que com o fator de corte da Canon, você vai para 480mm em abertura 5.6. E isso já é bastante interessante em termos de alcance. Então com a 80D, com a 7D Mark II, essa lente vai muito bem. Com a 6D, 6D Mark II, 5D em geral, as full frames, aí você tem o comprimento de 300mm, que não é tão interessante para a vida selvagem, mas é muito interessante para jornalismo, para vários tipos de esporte, onde essa lente também vai muito bem. Nestas duas áreas que eu citei, há de se considerar que essa lente foca muito rápido. A motorização de foco que tem nela, o projeto do sistema de foco dela é muito bom, e com isso ela foca muito rápido. E outra coisa que eu pude notar com ela é que ela é absurdamente nítida. Se a gente comparar com as outras 70-300 e 75-300 da Canon, é muita diferença de nitidez. Ela é mais nítida que a 100-400L, por exemplo. Então se você quer uma tele e você quer nitidez, essa é uma lente para você levar em consideração. Já se você quer uma tele e quer grande desfoque de fundo, você quer aquele desfoque super suave, talvez porque você faça retratos, aí essa já não é uma lente para você. Aí a 70-200-28 é mais interessante para você. A 135 fixa F2 é mais interessante para você. A 85, 1.4 ou 1.8, são lentes mais interessantes para você pela qualidade do desfoque que ela vai oferecer. O desfoque desta lente é bom, apenas bom. Não é ótimo, não é excelente. Então ele existe, ele desfoca, você tem lá em 300mm e 5.6 você tem um bom desfoque, mas não é tão homogêneo, não é tão suave quanto que você consegue com teles fixas, caso o seu negócio seja retrato. Já para esportes, para vida selvagem, esportes outdoor, como a Fórmula 1, motociclismo, futebol, isso aqui vai ser uma tremenda de uma lente para você. Na fotografia de indústrias que eu faço, em algumas máquinas ou robôs e coisas assim que você tem que se manter mais distante, vocês viram fotos de macacos que eu fiz, que é vida selvagem, e eu consegui manter uma distância respeitosa dos macacos para que eles não se ocupassem muito de, de repente, querer vir brigar comigo, porque eu estava muito perto fotografando. Então, de alguma maneira, eu acho essa lente muito recomendada para muitos segmentos. O fato dela ser super bem construída, super nítida, para uma tele da série L, eu posso dizer que ela é leve e não é cara, é interessante que é uma lente que não é muito conhecida, não é muito famosa, nem tanta gente assim fala da 70-300 f4 5.6 LIS USM. Mas é um produto que eu recomendo demais. Muita gente vai me perguntar, ah, é melhor aquela 75 ou 70-300 mais baratinha? Não, se você tem o dinheiro para essa, não tem o que pensar. Ah, mas é melhor aquela da série DO, que é um pouco mais compacta? Se o seu problema é tamanho e peso, a DO é melhor. Mas em termos de nitidez qualidade de imagem, esta aqui é superior. Então, review que eu posso, vamos ver se eu não esqueci de nada aqui. Para eventos, muita gente pergunta uma tele para eventos, eu acho que a 70-200-28 é mais uma lente para eventos do que esta aqui. Não, eu já trabalhei com ela em eventos, mas eu não acho que seja uma lente realmente perfeita para essa área. Então, esportes, vida selvagem, tudo isso. Beleza, acho que eu falei tudo o que tinha para falar. Não esqueça de dar aquela chegada no site das empresas parceiras deste canal, a Canon do Brasil, que não forneceu essa lente. Eu comprei, eu forneci ela, mas comprei na loja oficial da Canon do Brasil. Dá aquela olhada também na Portsar, tem cupom de desconto na Portsar, é só olhar a descrição aqui desse vídeo. Também a Sigma, que tem uma agenda de workshops comigo e a HDVlock, que empresta a iluminação que a gente usa para gravar os vídeos aqui do canal. Então, Canon, Sigma, Portsar, HDVlock, os links para todos eles e também para o meu site, meu Instagram, estão na descrição desse vídeo. Beleza, a gente se vê por aí. Até mais!